Vivi de Domênico, Miss Ilha do Mel Sara Ramos, Miss Ilha de Florianópolis Saint-Claire France, Miss Ilha dos Lobos Tamara Bica, Miss Ilha da Pintada Maria Luz 3, Miss Ilha dos Marinheiros Jos, 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 Jos You know I'm coming for you I need you other than letsem Jos, Jos, Jos You better take over that's where you done Isadora Macedo, Miss Maranhão Suedis Peixoto, Miss Fiauí Ruana Fernandes, Miss Ceará Heloísa Campos, Miss Rio Grande do Norte I need you out of it, rush, rush, rush You better take over this quiet, quiet door You know I'm coming for you, tap, tap, tap I need you out of it, rush, rush, rush You better take over this quiet, quiet door Natália Taveira, Miss Paraíba I need you out of it, rush, rush, rush I need you out of it, rush, rush Tainara Gargantini, Miss Pernambuco. Priscila Duran, Miss Alagoas. Ingrid Moraes, Miss Sergipe. Nicole Muller, Miss Bahia. Aqui é o Benete, Miss Espírito Santo. Priscila Duran, 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 Miss Espírito Santo. E esse foi o nosso Beat Beauty do Miss Brasil World 2013. Meninas, por favor, mais uma vez aqui na Passarela. Passarela, passarela. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Eu fico por aqui.